Em casa, literalmente falando. Galera, é fazer barulho, hein? Vamos lá, DJ! Up the volume! Ale Yubi! Backside 540! Frontside, Melon, Curitibano na área, Body Jam! B-Ball Glide, oitava parede, tem mais três! Tail Slide! B-Ball e Backside, encerrando sua boa primeira volta, salva de palmas, galera! Lisa Elstibão! Vamos aplaudir Curitiba! Na sequência!